Doutora Clara Murano Hoje se celebra a tua licenciatura Destinar a tua C&M Tudo que eu passei nessa vida Sofrimento de derrota E paciência Tudo que eu passei nessa vida Sofrimento de derrota Paciência Eu lutei, alcancei O meu objetivo Estudei, acabei Agora sou doutora Eu lutei, alcancei O meu objetivo Estudei, acabei Agora sou doutora Quando eu consegui, agradeço Obrigado Toda a família Fiquei muito tempo na carteira E o nome dela E o nome dela Hoje sou doutora Esse foi meu sonho Esse foi meu sonho, meu sonho, meu sonho Hoje realizei E digo ali, adoro E digo ali, adoro Muito esforço eu fiz Cansar Fiquei muito tempo Fiquei muito tempo na carteira E o nome do meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho Hoje eu consegui Hoje eu consegui, agradeço Obrigado Toda a família Fiquei muito tempo na carteira E o nome dela E o nome dela Hoje eu sou doutora Fiquei muito tempo na carteira Fiquei muito tempo na carteira E o nome dela E o nome dela E o nome dela E o nome dela Obrigado.